E aí, trouxe a próxima próxima. Deixa aí, irmão, você tá indo, cara. Baú, e só me mostra quanto que foi essas coisas. E já anoto pra ti também. Eu fui fiel, Jade. Ué, não entendi. É meu irmão. Tá bem meu irmão. Ah, é seu irmão, ué? É, não entendi esse vídeo. Nossa, tá vendo como é que a fofoca é, velho? Ué, não parece não. Até o cabelo é igual, ué. Não entendi. Nossa, é porque tem cada fofoqueiro nessa cidade, velho. Parece que o pessoal realmente quer... Quer porque quer estragar, né? Você viu? Ué, mas... Nossa.